Primavera na Rainha, põe mais amor no seu coração. 5 mais 5, 9. 10 mais 10, 18. Você não está entendendo? É a compra remunerada do Sul. Nas segundas e terças, a cada 10 mil em compras, você ganha mil cruzados em cheque do Sul. Depois, você pode usar o cheque do Sul para comprar o que quiser, nas quartas e quintas. Aproveite, nas segundas e terças tem compra remunerada do Sul. Rende mais quando você compra. Sobra mais quando você paga.